Os documentos históricos de Jacareí registram o início de um povoamento em 1652, com o nome de Nossa Senhora da Conceição da Paraíba. Em novembro de 1653, o local foi levado à vila e desmembrado da antiga vila de Mogi das Cruzes. Tornou-se cidade em 3 de abril de 1849. Olá, eu sou Cláudio Macedo, o Cedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos. E o objetivo deste vídeo é centralizar logo abaixo aí do vídeo, na descrição, nos links, todas as informações sobre todos os concursos públicos para todos os órgãos públicos em qualquer tempo e para todos os cargos do município de Jacareí, no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo. Destacando suas novidades e eventos e sempre que houver materiais gratuitos, nós colocaremos também aí. E você, concurseira, concurseiro, já pode acessar provas anteriores e erros similares para começar sua preparação agora mesmo. E se precisar também, nós indicamos quais são os melhores e mais atualizados cursos e apostilas para sua preparação. Tudo nos links aí embaixo. Bons estudos e rumo à aprovação. Fui! 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 Tchau, tchau.